Então, dando continuidade às discussões específicas de crítica de arte e da arte brasileira, tem uma introdução do livro do Tadeu Chiarelli, chamado Arte Internacional Brasileira, que ele poderia fazer, em certa medida, um contraponto entre o texto do Rodrigo Naves. Então, em primeira medida, a primeira argumentação que é realizada decorre de uma definição que o Tadeu Chiarelli inicia o seu texto, dizendo, num texto introdutório sobre história da arte, o historiador da arte italiana, Giulio Carlo Argan, escreveu que o que define um objeto de arte não é um período que foi executado, sua situação geográfica, sua dimensão, nem sua materialidade, nem mesmo a técnica de sua produção, e sim o resultado formal, dado a percepção de uma relação entre uma atividade mental e uma atividade operativa. Para ele, mesmo a distinção entre artes maiores, arquitetura, pintura e escultura, onde prevaleceria o momento inventivo e as artes menores, todos os tipos de artesanato, onde prevaleceria o momento de execução, o mecânico, seria uma distinção apenas relativa, inclusive, para as culturas que adotaram, pois, segundo seu ponto de vista, existem obras de orifissaria, esmalte, têxteis, que, artisticamente, valem mais do que obras medíocres de arquitetura, pintura e escultura. Então, dado essa primeira argumentação que ele abre o texto, ele vai tentar fazer, em certa medida, uma síntese argumentativa sobre que a definição de arte, como a gente já viu em outros elementos, ela não é uma condição previamente constituída, e ela só pode ser entendida numa rede de significados, como o texto do Bourdieu já esclareceu. De posse disso, ele vai dizer que, dirigindo o foco agora não sobre o objeto de arte, mas sobre seu produtor, saiba-se que, embora o sexo, a origem nacional, racial e social, nunca tenham sido explicitamente determinadas para o indivíduo ser considerado artista, A Europa universalizou a noção que um artista, para ser de fato significativo, deveria ser necessariamente homem e branco. Aparentemente, no último século, essas duas necessidades parecem ter deixado de ser absolutas. No entanto, tal situação, de um modo geral, ainda permanece, uma vez que são pouquíssimas as mulheres e os homens nascidos fora dos polos culturais europeus. E, mais recentemente, também norte-americanos, que hoje são colocados na corrente principal da arte internacional. Então, o que ele vai dizer é que a arte, apesar de não ser obrigatório, um fenômeno que deveria incluir todo mundo, todas as pessoas, todos os gêneros, todas as etnias, ele, de fato, não ocorre. Ele não ocorre por causa de uma dimensão da arte, como a dimensão da ciência também, que tem como do cinema, música, ela está associada a vários aspectos exteriores a própria dimensão mesmo só de um determinado mérito, de um determinado artista, né? Ela está colocada em uma série de opções diversificadas, né? Então, o que ele vai dizer inicialmente sobre essas questões é que, considerando a questão europeia, de fato, nós veremos uma situação de um domínio, né? Banco, um domínio de um tipo de situação que ela depende, de fato, de uma situação onde quem tem mais dinheiro, tem mais poder, naturalmente tem mais acesso aos meios possíveis de divulgação da sua própria produção, né? E ele fala, no caso específico das mulheres, muitas historiadoras, há algum tempo, vêm realizando pesquisas de recuperação de artistas mulheres que, através dos anos e dos séculos, produziram obras de interesse, mas que, devido ao preconceito sexista imperante no circuito artístico internacional, nunca foram devidamente valorizadas, né? Então, o Chiarelli vai apontar essa questão porque fica parecendo que esse é um debate novo, mas, na verdade, esse é um debate que já vem sendo realizado há bastante tempo. O Tadeu Chiarelli está escrevendo esse livro em 2002, né? E ele já aponta essas questões. É bom esclarecer que o Tadeu Chiarelli, aqui, o tempo todo, está fazendo menção, primeiro, ao circuito internacional, né? Ele não está fazendo menção ao circuito nacional. Então, ele está fazendo uma comparação, né? Entre a situação que ocorre no circuito internacional para depois realizar uma análise do que pode estar acontecendo no circuito nacional. Então, outro preconceito difundido pela Europa para o resto do mundo e visceralmente ligado àqueles antes levantados é o seguinte. Para fazer arte maior, seria importante um grau de erudição conseguido por meio de um tipo de educação artística mais ampla que transcendesse os aspectos puramente artesanais da produção plástica. Então, outra questão de definição de arte, por mais que ela não envolvesse uma obrigatoriedade de uma formação após o século XX, né? Existe ainda no cenário essa noção de que a formação colaboraria com um tipo de produção mais erudita, né? O conhecimento mais geral, né? Então, de posse disso, ele agora passa... Então, nós temos as relações entre artes maiores e artes menores como primeiro ponto, né? Nós temos as relações estabelecidas também entre a questão do gênero e a presença das mulheres, né? E também o saber artesanal, a presença das mulheres como questão, né? Que, ao pensarmos no Brasil, vamos ver como que essa situação se constitui, né? Se, no entanto, esses valores forem aplicados ao caso brasileiro, eles não se adequariam muito bem à realidade artística e local. Isso não quer dizer que, em absoluto, que a arte produzida no país não seja fundamentalmente herdeira e, muitas vezes, propagadora dos valores da arte europeia tornados universais. No entanto, a arte europeia, para Catrazida, parece ter sido obrigada a realizar uma série de adaptações de interações com o meio físico e humano que acabaram por conferir-lhe certas características que urge a distancia do modelo original. Então, Tadeu Chiarelli vai submeter essa discussão a um ponto muito interessante, né? Esse ponto seria... Se, por um lado, o circuito internacional, ele é detentor de uma visão sobre a arte e monopoliza uma narrativa sobre a arte, nós temos que dizer que no Brasil teve-se uma noção distante ou distanciada, ou, como ele prefere chamar, adaptada a esse cenário específico, que é o cenário brasileiro, né? O cenário brasileiro. Então, ele não obedece, né? Os ditames da arte internacional como muitos poderiam imaginar, né? Então, de posse disso, ele vai dizer que existe uma tendência de discutir a dualidade existente entre a cultura europeia universalizante e a cultura brasileira, muitas vezes vistas como apenas depósito ou consequência da outra. Chiarelli tenta construir um texto mostrando que existiu um caminho analítico e totalmente diverso que consolidou uma especificidade para a arte brasileira. Então, aqui não se pode negar que existe uma ressignificação, segundo a tese do Chiarelli, né? Existe uma ressignificação da arte brasileira, né? Então, existe um debate longo sobre o lugar das ideias, né? Ou o lugar das ideias dentro da consolidação da cultura brasileira. Um grupo teórico acreditaria que nós somos um epifenômeno tanto da arte como da cultura internacional. Então, tudo o que foi produzido lá fora consequentemente era trazido para o Brasil como uma consequência meramente de colonização, de intervenção, de ausência de discussão, né? E a outra tese que Chiarelli se coloca é justamente sobre uma outra situação distinta, que é a situação de se imaginar que no Brasil quando as ideias aqui se ancoram, né? Elas passam por uma interpretação específica pensando a situação da própria arte brasileira, né? Uma é a exclusão total, pensando que tudo aqui é incorporado, tudo é processado, tudo é incorporado sem nenhuma crítica, do outro lado, do outro grupo que acha que não. Quando as ideias aqui chegam, elas sofrem uma adaptação. Então, o que caracterizaria, porém, a corrente principal da arte brasileira seria justamente a sua capacidade de apropriar de certas posturas e procedimentos de arte popular. A apropriação é essa que acabaria por particularizar a sua produção em relação à arte de outros países. Assim interessaria traçar algumas considerações sobre a arte erudita brasileira, enfatizando suas peculiaridades, sobretudo, sua absorção das posturas e procedimentos da arte popular. Então, enquanto a academia europeia, segundo essas definições, se afastaria cada vez mais da questão das artes mecânicas, é importante lembrar o texto da professora Sônia Gomes. Então, para se fundar uma ideia de arte erudita, de artes plásticas, precisavam de um distanciamento da ordem manual. O texto do Jorge Colli também opera assim. Só que o Tadeu Chiarelli percebe que existiria ali uma incorporação, uma absorção de procedimentos que foram relegados a segundo plano numa na sociedade europeia. Então, vamos ver. Então, foi com a chegada da missão francesa, o grande marco da academia brasileira ocorre com a missão francesa em 1816 no Rio de Janeiro, que a categoria de artista instituiu-se no país. Até então, pelo fato de a produção artística ser uma atividade manual exercida por escravos ou libertos. tal categoria ainda não havia adquirido fóruns de profissão liberal. Mas, nem essa atitude da missão resolveu os preconceitos com que a sociedade via as atividades manuais. No Brasil, naquela época, a arte era um assunto de negros escravos, não de homens brancos livres. O fato da arte ainda manter o valor do ponto de vista manual ou artesanal se confundia com outras práticas. Ainda mais numa sociedade como a nossa, baseada nos elementos da escravidão, numa sociedade escravocrata. Então, o que acontece? Quando você não faz essa dissociação entre artes mecânicas ou liberais, o que acontece é ela ser confundida com uma atividade entre aspas aqui, menor. Porque a atividade intelectual sempre foi superior considerando esses pontos de vistas, né? Que a atividade é apenas manual. O saber intelectual ele sempre foi superior a esse exercício. E no Brasil a gente tem a cultura dos bachareis nesse caso. A cultura do bacharel então seria a cultura associada ao princípio em que partiríamos agora de uma cultura muito, 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 muito arraigada no valor da cultura do bacharel, do advogado. Então, ou médico, né? E depois, em certa medida, engenheiro. Então, quem trabalhava diretamente com a questão manual estava numa classe de representação menor. Isso não é distante de qualquer outro tipo de sociedade, né? O trabalho remunerado intelectual é muito superior nesse ponto de vista que é um trabalho meramente manual, né? Desse ponto de vista. Então, quando a missão francesa, né? Chega aqui, em 1816, tá certo que ela passa por uma série de percalços, né? Isso já foi amplamente estudado, então ela não se consolida como a gente imagina que seria, mas a partir disso nós podemos considerar a seguinte observação, né? Foi com a chegada da missão francesa em 16 ao Rio de Janeiro que é a categoria de artista institucional e o sino Brasil. Até então, pelo fato de a produção artística ser uma atividade manual exercida por negros escravos ou libertos, né? Em certa medida a gente já discutiu isso, mas nem essa atitude da missão resolveu os preconceitos com que a atividade via as atividades manuais. No Brasil daquela época, este era um assunto de negros escravos, né? Que está no slide passado. Mesmo a paulatina transformação da academia num significativo aparelho do Estado, sobretudo a partir do início do Segundo Império, conseguiu modificar aquela posição marginal com que a arte e o artista eram vistos no Brasil. Gonzaga Duque, o principal crítico brasileiro do final do século XIX, escrevendo sobre o desnacionalismo da arte brasileira do Segundo Império, afirmou que a origem dessa desnacionalização era a pouca educação dos artistas de então originais das classes pobres. Então, indiferentemente de um estatuto que a gente poderia imaginar, que a gente sempre fica pensando que as artes visuais possuem uma erudição do ponto de vista de uma elite produtora, no Brasil o que ocorre é algo completamente diferente. como não era uma profissão, digamos, valorizada, poucas pessoas da elite sentiram-se interessados por uma carreira associada às artes visuais, na profissão de artista. Então, para que iria-se escolher uma profissão que não teria nenhum respaldo, nem financiamento, nem valores outros possíveis, para que um membro da elite iria cursar um curso para se transformar em artista, se ele não teria nem remuneração e principalmente prestígio dentro da sociedade brasileira. Então, na verdade, depois da escravidão, a força que mais tem concorrido para o nosso estacionalismo e desnacionalismo é a politicagem. Isso é toda a discussão que o Gonzaga Duque vai fazer. A gente já viu o Gonzaga Duque. Então, todos os chefes das famílias abastadas não tinham interesse de mandar seus filhos para a academia. Eles tinham mais interesse de uma carreira ou política ou uma carreira mesmo da cultura dos bachareles. Então, assim, mesmo no contexto da arte oficial, a produção artística brasileira perpetuava-se numa condição de marginalidade do ponto de vista profissional. E do ponto de vista de seu uso, estava apenas medianamente ligada a alguns setores da alta burguesia e do próprio Estado. tal situação gerou, no século passado, uma produção de caráter oficial e semioficial, que absorvendo apenas a certificação das técnicas artísticas introduzidas pela academia e não a erudição com que ela teoricamente poderia contribuir. Manteve em grande parte o caráter predominante artesanal da produção anterior à instalação daquela instituição. então o que a gente percebe que a erudição não foi acatada ou não foi inserida como uma possibilidade dentro da produção artística brasileira. Então a produção artística brasileira dentro da academia ela permanece ainda a partir de um ponto de vista bastante marginal porque ela não se torna erudita. Ela não se torna erudita. Ela se torna tecnicamente diferente das produções anteriores. Mas ela não tem a erudição que se esperaria dentro de uma academia. Então sintomaticamente seria um artista imigrante que daria o início à escola paisagística brasileira. Baseada no naturalismo o alemão George Quinn sintomaticamente seria outro artista imigrante a realizar já neste século uma das sínteses mais instigantes entre a tradição da pintura europeia e uma posição de visualidade brasileira que foi o italiano Alfredo Volpe. Se a gente pensar bem então seriam imigrantes os imigrantes pobres muitas vezes que colaboraram em grande medida para a formalização de um tipo de produção brasileira. Então a gente tem uma contribuição muito significativa dos imigrantes para essa composição ou recomposição do que poderia se chamar a arte brasileira. Então a gente já passou por essa discussão sobre o modernismo principalmente nos textos do Tadeu Chiarelli e ele vai demonstrando como a modernidade estava ancorada ainda no tradicionalismo e a semana de arte moderna também então ele vai colocar um ponto sobre a questão do que é ser nacional na arte brasileira então ele vai falar apenas como exemplo caberia lembrar aqui o episódio ocorrido em São Paulo em 17 lembrando que Montelio Lobato vai ser um dos grandes rivais do ponto de vista da arte brasileira de uma certa ideia que era de fato conservadora sobre o modernismo brasileiro então Montelio Lobato ele fica parecendo que é o grande rival da modernidade mas é um dos intelectuais mais interessantes do ponto de vista da interpretação da arte moderna naquele período então apenas como um exemplo caberia lembrar aqui o episódio ocorrido em São Paulo em 17 envolvendo o crítico de arte nacionalista Ponteiro Lobato naquele ano engajado na propagação da necessidade de criação de uma arte tipicamente nacional Lobato instituiu por meio do jornal o Estado de São Paulo um concurso sobre o saci solicitando aos artistas que enviassem obras cujo tema fosse o doente com o objetivo de montar uma exposição tal concurso por sua vez era um complemento da campanha inquérito sobre o saci pelo qual os leitores do jornal foram conclamados a enviar a este depoimento sobre as características do mito do saci nas regiões brasileiras Lobato ficou perplexo ao perceber que dos vários envios apenas dois haviam sido por artistas nascidos no Brasil o primeiro por uma criança do Paraná e o outro por uma artista moderna filha de imigrantes Anitta Amalfate os demais eram de artistas estrangeiros aqui residentes os nascidos no Brasil não participaram então Tadeu Chiarelli aponta essa questão que não é nova sobre a tentativa de se explicar o que o Brasil é de fato em termos da constituição porque a gente não pode esquecer que um dos textos fundadores da definição do Brasil enquanto nação foi o texto do Von Marcius como se deve escrever a história do Brasil então o Montelobato tentando buscar as raízes dessa ideia de uma sociedade brasileira com as fontes brasileiras e não importadas ele faz esse concurso e o que ele recebe então é uma pouquíssima participação ou nula de artistas brasileiros então o Tadeu Chiarelli vai investir agora nas especificidades da arte brasileira a partir de alguns elementos que seriam específicos do Brasil então a primeira delas sem dúvida seria o seu caráter fundamentalmente artesanal que sobrepõe na grande maioria dos trabalhos produzidos ao desejo de construir no país uma tradição erudita nos modelos europeus então o saber artesanal é uma das categorias fundamentais que ainda permanece no Brasil outra característica significativa perceptível a partir das últimas décadas do século XIX é a disseminação num território maior que aquele restrito ao Estado e a pequenos setores da burguesia da pintura de paisagem difundida a partir de ganho essa pintura de paisagem encontraria um público fiel mais amplo criando raiz do imaginário local até hoje resistentes em certos setores da sociedade investidos nas formulações estéticas modernas e contemporâneas nessa escola paisagística ainda a ser devidamente estudada seria interessante infantizar seu caráter mais artesanal que erudito evidenciando pela anotação fiel a realidade muita feita proposta de constituição de uma arte nacional desligado dos valores trazidos pelas proposições modernistas então ao invés de ter uma proposta ou uma proposição associada à ideia da vanguarda no Brasil se formou praticamente essa escola paisagística mais ligada à artesania mais ligada a um pressuposto tradicionalista da construção da paisagem brasileira então enquanto nós podemos dizer que o Rodrigo Nades vê na discussão da forma difícil uma incapacidade da arte brasileira se tornar uma arte autônoma original ou autêntica talvez o melhor cenário o Tadeu Chiarelli percebe isso de outra forma então ele fala a primeira delas a separação da arte brasileira ela é ligada por segmentos que vinham na estética naturalista e na temática local uma forma de se desvencilhar dos valores acadêmicos propugnados e raramente alcançados pela antiga academia imperial então a primeira dela é buscar mesmo a origem do nacional a origem do brasileiro para desvencilhar de uma ideia de uma academia europeia a segunda dentro dessa mesma necessidade agruparia os artistas e intelectuais ligados ao modernismo não acreditando mais na possibilidade de construção de uma arte nacional baseada apenas na estética naturalista propunham na prática que essa base de existência fossem incluídos certos postulados retirados das vanguardas europeias e do retorno à ordem então por um lado nós temos um grupo que diz olha para ser autêntico de fato a única saída é romper com a ideia da representação da arte internacional do modelo internacional e buscar aqui a especificidade do que só tem no Brasil do outro grupo modernista que deveria fazer em certa medida conciliar a ideia das vanguardas mas as vanguardas mais conservadoras para se buscar aqui uma ideia de constituição de um meio termo entre a origem brasileira de um lado e a ideia da vanguarda europeia mais conservadora que a gente está chamando de retorno à ordem no entanto apesar dessas necessidades e diferenças já existentes no meio o circuito brasileiro no início do século preservava seu caráter rarefeito possibilitando a absorção da produção de artistas imigrantes dentro do seu eixo principal a absorção desses artistas em conjugação com outras contribuições que serão também aqui levantadas acabaria por diferir a arte local daquela produzida em outros países situando a questão na passagem do século até a segunda grande guerra tal situação permitiu que fosse estabelecido um amálgama entre as características trazidas por esses artistas imigrantes e aqueles preexistentes no circuito artístico brasileiro o que a gente vê então que a tentativa de absorção ela passa por um processo extremamente conturbado então a tentativa de estabelecer aqui um meio do caminho entre essas práticas e esse em certa medida foi o objetivo então no caso da crítica do Mário de Andrade nesse contexto parece exemplar sobretudo por meio de sua reflexão sobre a produção plástica de caráter expressionista e ou expressionista realista expressionista trazida por Anitta e Lazar Seagal da Europa o crítico formulou seu projeto de arte moderna brasileira adaptar a poética expressionista trazidos pelos dois artistas a necessidade de manter em evidência a importância de uma arte preocupada com a realidade física e humana do Brasil necessidade esta presente desde o século passado no meio artístico do país tal adaptação resultaria num projeto de arte brasileira que propunha documentação da realidade do país em chave engajada é difícil imaginar então como que você busca um conceito de vanguarda e uma estética expressionista tentando associar a uma realidade brasileira então essa fusão enquanto a arte europeia moderna ela busca justamente se distanciar dessas questões mais locais para ser universal no Brasil se tenta as duas coisas uma mistura representar o tipo nacional o brasileiro vamos lembrar que esse tipo nacional ele é uma abstração ele é uma construção narrativa o que é o brasileiro e como ele pode ser definido por um lado e por outro lado a tentativa de incorporar o que acontece na vanguarda então aqui a gente pode entrar no tipo de artista síntese que vai ser constituído como esse grande artista que consegue ao mesmo tempo associar o artesanal a ausência de erudição e a sua própria produção ainda associado a essa ideia do retorno à ordem de um artista necessariamente que não possuía uma determinada formação erudita dentro da academia então o grupo Santa Helena então ou esse grupo associado a essa ideia dos imigrantes eles produziam obras que não estavam dentro desse sistema artístico mais erudito então o grupo Santa Helena seria um dos intérpretes dessa ideia que a gente está falando do retorno à ordem e anti-acadêmico ele ao mesmo tempo a gente não pode dizer imbuído de uma poética anti-acadêmica mas também anti-moderna porque eles não vão seguir os ditames não vão seguir não é como ruptura eles faziam uma produção que não estava envolvida na discussão da vanguarda por um lado por outro lado também não era acadêmica porque eles não sabiam as técnicas dominavam as técnicas acadêmicas que foram formuladas dentro de um longo processo europeu que chegou ao Brasil então imbuídos de uma poética anti-acadêmica mas também anti-moderna revelam como o circuito brasileiro ainda estava aberto e necessitando de novos elementos para compor suas forças mesmo que esses pelo menos no início negassem os postulados das vanguardas então eles não estavam associados nem às vanguardas históricas que a gente viu lá tanto no texto do Greenberg e também eles não eram acadêmicos eles estavam em outro lugar no entre-lugar entre essas duas concepções então o Tadeu Chiarelli ao tentar desvendar esses elementos que caracterizariam a arte brasileira diz que seria de muito interesse para a compreensão da arte brasileira que mais estudos se detivessem na recuperação e na análise da produção dos artistas artesãos vindos para o país na passagem do século e que aqui trabalharam no revestimento das fachadas dos edifícios públicos privados que se construíram na época e nas pinturas decorativas de seus interiores muito provavelmente o trabalho desses artistas fez com que uma parcela considerável da população redescobrisse o gosto vernacular pela ornamentação pelo trabalho artesanal sem pretensões a não ser a de criar relações em jogos formais e ou cromáticos prazerosos aos olhos de quem os observa para falar a verdade a gente tem uma conformação muito importante de um conjunto de artistas que acabaram exercendo funções decorativas dentro do Brasil e isso foi em certa medida com o tempo sendo perdido infelizmente e assim também com a pesquisa da pintura de paisagem porque além de mais estudos sobre esses artistas seria importante igualmente estudar a produção paisagística do mesmo período no qual confluíram pintores imigrantes e brasileiros de origem mais remota e sua influência na formação do gosto estético local pintores que com suas obras quase sempre não pendediam grandes voos erudidos mas apenas retratar com sabedoria artesanal os arredores suas telas quase sempre pequenas acanhadas mesmo e retratando trechos das paisagens chave naturalistas povoavam muitas vezes das residências da pequena e alta burguesia locais de onde sairia o outro grupo fundamental para a constituição de algumas peculiaridades dos artistas no país então as mulheres artistas então se por um lado a gente tem aqui essa noção muito interessante de se encontrar esse saber artesanal e da pintura de paisagem que percorreu grande parte do Brasil com pequenas telas com pequenos eventos então não tinha ali uma função de ser uma arte extremamente erudita porque ela tinha como fim também a venda para pessoas que se interessavam pela arte mas não estavam interessados numa discussão da arte de vanguarda ou outros elementos desse gênero então ele já falou do caráter artesanal e agora ele entra nas pinturas das mulheres porque ele diz em certa medida que a Europa padronizou uma ideia do homem branco como artista e aí ele vai dizer fora as artistas europeias e norte-americanas apenas a mexicana Frida Kahlo representava as artistas latino-americanos se Leia Virginia tivesse refletido sobre a situação brasileira perceberia que aqui a outra metade da vanguarda pode ser pensada como tendo sido constituída por homens tomemos como exemplo o modernismo dos anos 20 então ele vai com essa preocupação sobre a inexistência de mulheres artistas se na Europa isso é uma realidade o que aconteceria no Brasil aí ele diz no Brasil no modernismo dos anos 20 quem foi mais radical Anitta ou Dica Valcante então ele vê a presença aí de mulher no modernismo dos anos 20 Baixere ou Tarsila do Amaral então a gente vai notar que existiam mulheres que foram consideradas dentro do modernismo brasileiro nas incursões dos brasileiros rumo ao surrealismo mais estrito Ismael Nery ou Maria Martins dois artistas assim muito muito significativos então Tadeu Chiarelli vai construindo assim uma polarização mostrando que teve um papel de artistas mulheres dentro da arte brasileira e ele continua no contexto não é o concreto pode-se dizer que a contribuição de Lídia Clark foi inferior de Helio de Sica enunciando tais nomes não se pretende criar uma guerra do sexo no circuito local mas evidenciar uma constatação a produção realizada por mulheres desde o início deste século no Brasil é fundamental para pensar a própria arte brasileira tanto do ponto de vista de sua estruturação quanto enquanto circuito quanto daquele referente a certas especificidades da poética então de fato o que ele vai defender é que aqui teve uma participação das artistas mulheres tanto numericamente como quantitativamente como qualitativamente então ele vai falar que caberia porém perguntar por que essas mulheres se tornaram individualidades radicais da arte do país porque a princípio não tinham nada a perder como seus colegas nativos ou imigrantes eles não tinham uma outra colocação tradicional o Tadeu não está dizendo que aqui a gente seja uma sociedade igualitária em termos de gênero que o Brasil não seja uma sociedade sexista ele está dizendo é que grande parte então dessas mulheres assumem esse lugar da produção artística infelizmente devido mesmo a desvalorização dessa carreira porque a princípio não tinha nada a perder como seus colegas nativos ou imigrantes como quase sempre não dependiam da venda de suas produções já que eram financiados por seus pais e ou maridos estabeleciam uma relação amadora com a arte e seu circuito assim elas não se importavam muitas vezes em mergulhar em suas singularidades e interesse emergindo daí com novas formulações completamente desvinculadas dos conceitos artísticos mais aceitos pelos circuitos e por isso mesmo repleto de possibilidades para ampliação do próprio conceito de arte brasileira qual seria então a especificidade do universo feminino que as artistas trouxeram para o senho da arte brasileira constituindo com ela uma peculiaridade local então a gente tem que pensar que a arte brasileira como não era uma profissão ou uma carreira como você não está preocupado com a venda nem com o circuito você pode muito bem a partir disso construir uma produção completamente autoral se você não depende da venda você não depende de um contratante de um galerista e assim por diante então quando o Tadeu Chiarelli vai pensar na questão da Tarsila ele vai falar pensar a especificidade do universo feminino da arte brasileira remete o interessado imediatamente a produção de Tarsila do Maral ao caráter objetual de suas pinturas sobretudo suas pinturas da fase para o Brasil pedem para sair da tela pedem para se realizar no espaço lendo o estudo da pesquisadora Aracia Amaral sobre a artista nota-se que em se tratando de Tarsila do Amaral a questão do objeto não é um problema virtual ou uma possibilidade a se perceber apenas no espaço de sua pintura então a noção de a construção de um objeto de um objeto é fundamental na noção que a Tarsila constrói então aqui a gente vai ver que a Tarsila teria um elemento fundamental na sua tradução porque apesar de estar associada a um diálogo com as vanguardas ao mesmo tempo ela tinha um preceito muito importante que é a questão do decorativo né então ela tinha uma preocupação com o decorativo realizando inclusive um trabalho muito importante com a preocupação com as molduras né então ela vai falar assim aqui era se amaral né essas molduras fornecem também uma indicação da importância que a pintura sempre atribuiu ao elemento decorativo neste particular fala alto sua feminilidade no arranjo harmonioso de uma composição como relação moldura e tela então ela se preocupa então da obra não como um aspecto vanguardista né mas mais como um aspecto mesmo de decorativo né como se fosse um objeto para ser colocado de fato na tela na sua casa né então compor um espaço da sua sala na verdade as molduras de Legrim que era quem fazia as molduras né pela liberdade de realização já constituíam assim uma criação à parte né então voltando ao que a Ariel ele fala essa herança que a artista preservou de Alexandrino né um artista e um artesão e as relações imediatas dessa prática artesanal com a prática da sala de aula nos colégios de feira demonstra como Tarsila no momento em que se lançava como um das principais artistas brasileiras mantinha em sua prática artística elementos vindos de universos alheios aquela da arte moderna ou seja o universo do artesão o universo tradicional da mulher trazendo para o interior da arte brasileira erudito procedimentos alheios a uma concepção que enfatizava apenas o caráter ideativo da arte Tarsila do Amaral resgatava para a arte moderna que tentava instaurar no país um substrato popular pré-existente no imaginário da sociedade brasileira e também do circuito artístico né então ela acaba por formular não o imaginário porque ela não estava associada ao artesanato né propriamente dito mas ela nesse caráter decorativo que ela constrói ela está muito interessada nesse aspecto né e acaba se distanciando da vanguarda por causa disso então no Brasil essa tensão que não é vista lá no Rodrigo Naves do vídeo dele que está no canal disponível né essa tensão parece resolvida por outro lado assim agindo Tarsila resolveu com aqueles trabalhos o problema crucial do modernismo brasileiro que era integrar a capacitação da realidade física e humana do Brasil as linguagens tidas como modernas né através de um tratamento do espaço plástico conciliava as concepções objetivas racionais do cubismo a um gosto bem acabado em função da notação primitiva e idealizante da realidade local artista foi a primeira a harmonizar aquela tensão né essa tensão referida e que Tarsila do Amaral resolveria tão bem em sua fase para o Brasil seria de fato o ponto crucial da arte brasileira nesse século a preocupação dos artistas da construção da modernidade na arte brasileira né nesse ponto a gente poderia dizer se isso realmente é resolvida né ou não é resolvida pra falar a verdade né ela é buscada resolvida é difícil dizer porque como que você vai ser vanguardista e ao mesmo tempo popular como você vai ser experimental das vanguardas históricas e ao mesmo tempo popular né essa dinâmica é uma dinâmica assim bem complexa né e a gente praticamente desconhece quem consegue conciliar essas duas noções mas esse foi o arranjo né é buscado pela Tarsila né então como representar a realidade local e ao mesmo tempo pensar os problemas específicos da pintura como ser vanguardista e ao mesmo tempo criar uma questão que explique o que o brasileiro é então tal desejo de constituição de uma arte brasileira através da captação do ambiente local não ficará restrito apenas aos artistas da passagem do século XIX para o XX ele contaminará igualmente a produção da primeira metade do século e marcará profundamente a produção dos artistas ligados ao movimento modernista iniciado em 22 tido como o introdutor das vanguardas e da modernidade artística brasileira então em certa medida isso se mantém como uma prática né o que que se mantém se mantém a ideia de que o nacional se torna uma verdadeira bandeira a ser alcançada por esses artistas do Brasil né a arte a arte deixa de ser uma experiência de vanguarda para tentar explicar quem somos nós então será o desejo de criação de uma arte nacional o fator predominantemente que impedirá os modernistas de aderir às formulações mais avançadas e desestabilizadores da arte levantadas por alguns segmentos das vanguardas históricas europeias como pensar na produção de obras apenas preocupadas com questões intânsicas da pintura como a gente já discutiu lá no no Grimberg por exemplo se pairando na mente dos modernistas existiria ainda a necessidade de captação e tematização da realidade física e humana no país como pensar em romper com a separação entre arte e vida se para alguns modernistas era primordial criar no país uma iconografia ainda preocupada com o típico e com o local então ele continua tal desejo de constituição de uma arte brasileira através da captação do ambiente local a gente já discutiu esse está repetindo então será o desejo dessa criação que se busca ou se consegue um meio do caminho entre essas noções da realidade local e da vanguarda experimental esse é o desejo então por outro lado o arranjo da relação moldura-tela era repetido nas relações do elemento propriamente pictórico do estranho objeto em que as relações figura-fundo também eram muito bem arranjadas em composições nas quais preponderava o caráter ornamental nenhuma pincelada distoa do todo denunciando um tom expressivo mais exercebado o que ele vai defender é que mesmo quando era uma postura experimental que deveria lidar com acabado com uma arte mais bruta mais direta o que vai se perceber que existe um arranjo decorativo nesse tipo de produção então se a gente fizesse uma comparação aqui com a ideia da vanguarda da destruição do espaço do Tatlin por exemplo tentando buscar uma ideia da constituição do próprio espaço figurativo que ele seleciona então a ideia dos relevos assumindo uma postura dentro da própria parede da galeria então ali tem uma noção que a gente poderia pensar de um papo Picasso e de um Tatlin vocês estão vendo que o espaço da parede arrebentado não existe moldura é o espaço total da galeria que passa a fazer sentido aqui a exibição a grande exibição do Malievich se a gente pensar como é construído em relação à vanguarda e quando a gente vai ver a gente chega no Brasil em outro artista completamente distinto também a ideia do imigrante que vai fazer uma tradução que vai se caracterizar como a ideia da vanguarda em certa medida brasileira Alfredo Volpi que sobretudo a partir de sua produção dos anos 50 sob fundir em sua obra toda uma tradição pictórica do imigrante